Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo aqui falando de fones que todo pobre pode ter, que eu vejo pessoal falando, fazendo vídeo de fones e coisas e tal e tal e coisas, e só que tipo assim, geralmente são fones bons, mas são fones caros, e de todos que eu vou falar aqui, esse aqui é o mais caro que eu paguei, eu paguei cento e poucos reais, eu não lembro ao certo, é um fone da JBL, comprei da China, ele vem assim, ele é um fonezinho bonito, extremamente grande para colocar no ouvido, tem um jeito certo de colocar ele no ouvido que não cai de jeito nenhum, não cai mesmo, é assim, ele vai ficar parecendo um carapato no ouvido da gente, mas não cai de jeito nenhum, e ele é o fone que, pra chamada, o melhor fone que eu já usei na vida, mas pra escutar a música ele não é bom não, ele corta a música o tempo todo, eu comprei pra fazer o teste, porque tava com desconto lá, que falava que ele era setecentos e tantos reais, tava por cento e poucos reais, eu comprei ele pra fazer o teste, eu achei ele pra música uma bosta, não compra não viu, não recomendo, mas pra chamada ele é excelente, excelente, melhor fone que eu já usei na vida pra chamada, tem esse aqui que é o Air Pro 4, e é isso mesmo pessoal, o Air Pro 4, não, que você vai conectar ele no Bluetooth, é isso que fala, esse fone ele tem característica interessante, que só de abrir ele, o Bluetooth do seu telefone já tá ligado, ele já conecta, isso é bacana pra caramba, mostra quantidade de carga, só que eu não posso entender não, ele dá muita interferência, corta muito, cai, às vezes um fone descarrega primeiro que o outro, eu não sei se isso acontece com os outros fones também, mas às vezes um descarrega primeiro que o outro, dá muita falha, muito corte, ele tem umas funcionabilidades aqui ó, que é legal, na verdade tem um relevinho aqui ó, aqui não vai dar pra ver, mas ele tem uma saliência que você passa e faz algumas funções, ele é bom, vende bastante, eu vejo no mercado livre, só que no preço, esse aqui no mercado livre tá 170 e poucos, é, até de uma média de 130 até quase 200 reais, eu acho caro, é, e eu, pelo que eu vi, sinceramente, eu acho que não compensa, não, acho que não vale a pena não, tipo assim, depende do que você for fazer, mas eu acho que esse aqui não compensa, entre o JBL e esse, eu não recomendo nenhum dos dois, nenhum dos dois por enquanto, agora, esse aqui ó, esse fonezinho, eu entendi porque que ele é o mais vendido do mercado livre, ele tá na faixa de, você acha ele de, até de uns 50 a 70, 77, mais o frete, mas, eu vou tirar ele da caixa pra vocês verem, eu acho que, tipo assim, na, 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 na embalagem, tudo, ele é o mais, mais, eu abri esse aqui hoje, hoje mesmo, que eu quis abrir um pra fazer o teste, eu acho que, de todos, ele é o mais, mais caprichado nos detalhes, assim, nos mínimos detalhes, às vezes o pessoal caprichou, é uma caixa pequena, não é uma caixa espalha fartosa, mas aqui, vem com um papelzinho em cima, ó, uma embalagemzinha de plástico, o cabo de carregamento, e o manual, vem nessa caixinha aqui, ele é grandão, ele é o maior de todos, pelo menos, é em altura, tem a caixinha aqui, ó, e é um fone gigantesco, bichinho é grandinho, é, mas, de todos, esse aqui é o melhor, que eu mais recomendo, eu usei ele um pouquinho, um pouquinho que eu usei ele, eu gostei pra caramba, velho, eu já tinha vendido um, só que eu não tinha feito teste, não, e eu testei hoje, entendi, porque o pessoal comprou e gostou, muito bom, muito bom mesmo, sem, sem, sem merchan de vendedor, eu gostei muito, muito, muito mesmo, e eu acho que vale a pena, e é uma coisa que eu falei, é o fone que o pobre pode ter, não é aquele fone de 600, 700, 800 reais, ou de, até mesmo da faixa dos 200 e pouco, não, é mais abaixo e é de qualidade, eu não sei a duração da bateria, eu tava ali na especificação técnica que é de 5 a 5 horas, e eu não sei quantas cargas vem na case, deve ser de 3 a 4 cargas, mas eu gostei, e esse aqui é o melhor de todos, se fosse pra eleger um campeão desses aqui que eu tenho, esse é o melhor, sem dúvida, sem dúvida, eu recomendo, e ele vende bastante, aqui é fácil achar, acho ele no Mercado Livre, acho ele no AliExpress, eu recomendo. É isso aí pessoal, esse é o vídeo, é os fones que todo pobre pode comprar, mas o que eu recomendo mesmo, que se fosse pra dar um veredito de campeão, nem é uma comparação não, esse aqui é opinião minha, de um cara leigo que usou, esse aqui ó, disparado, melhor de todos, disparado, esse aqui tem o melhor pra fazer chamada, ele é o melhor, esse aqui eu nunca usei em chamada não, mas esse aqui no geral, mas ele deve ser uma chamada também, eu recomendo esse aqui, excelente, Impost 12, Impost 12, aqui ó, aí pessoal, super recomendo, muito vale a pena, põe barato, Falou pessoal, então é isso aí, gostou do meu vídeozinho? Deixe o like, curte, compartilhe, comenta, e é o que eu falei pessoal, são fones baratos, mas que o pobre pode usar, e esse aqui eu recomendo, os outros dois eu não recomendo não, mas esse aqui eu super recomendo, eu acho que vale a pena sim, muito vale a pena, muito mesmo, sério mesmo, eu fiquei até surpreso com a qualidade, falo então pessoal, fica com Deus, como eu disse, curte, compartilhe, me segue aí, me ajuda a crescer, que eu preciso.